Se você clicou nesse vídeo é porque você deve estar louco para começar a fazer dinheiro na internet. E te garanto que você clicou no vídeo certo! Prazer, me chamo Gabriel Dias e hoje eu vou te mostrar uma oportunidade de fazer muito dinheiro na internet sem ter que aparecer. A estratégia que eu vou te passar nesse vídeo foi exatamente a estratégia que eu utilizei. Então eu não vou te passar alguma informação da boca pra fora, é tudo experiência prática. E olha, só com essa estratégia eu consegui faturar mais de 94 mil reais. Não é clickbait, não é mentira. E se você quiser checar, é só se inscrever no canal que você vai entender melhor como a gente chegou nesse resultado. Então, bora pra prática! Agora eu vou te mostrar uma oportunidade que muitas pessoas não estão enxergando ainda. Você agora tá assistindo o vídeo numa plataforma lotada de oportunidades. Você poderia estar agora fazendo muito dinheiro apenas assistindo esse vídeo. Você não tá entendendo? Eu vou explicar um pouquinho melhor. Basicamente um dos jeitos mais fáceis de você fazer dinheiro na internet sem ter que aparecer é no próprio YouTube. Hoje mesmo existem diversas pessoas que nunca apareceram na frente das câmeras e já fizeram muito dinheiro. Então, o jeito mais fácil de você fazer dinheiro na internet sem ter que aparecer é criando canais no YouTube. E quando eu digo canais é realmente no plural. Você não precisa necessariamente criar apenas um. Quando você não aparece, você pode criar mais de um canal. Tem gente que tem 7 canais, 10 canais, 15 canais. Mas não é qualquer tipo de canal não. Esse tipo de canal, a gente denomina ele como canal dark. Canal dark é aquele tipo de canal onde você não precisa aparecer. A sua voz não precisa aparecer também. E dependendo do canal, você nem precisa criar o conteúdo. Já pensou que louco você ganhar dinheiro no YouTube sem ter que criar e aparecer nos vídeos? Pois é, isso é super possível. Agora eu vou te passar uma ideia de canal aqui que você não precisa aparecer e nem criar vídeos. E foi exatamente a estratégia que eu utilizei. E olha, pra mim, é o melhor tipo de canal dark que existe. O investimento é baixíssimo e você pode ter um retorno grandioso. O tipo de canal que eu estou falando aqui é o canal de cortes. Se você não sabe o que é o canal de cortes, eu vou te explicar de uma maneira bem simples. Basicamente, no YouTube e em outras plataformas, existem criadores de conteúdo, que criam conteúdo pra você, que permitem que você replique esse vídeo em outras plataformas. Você aí pode fazer cortes, pegar os melhores momentos dos vídeos dessas pessoas e replicar em outras plataformas como o YouTube. Um exemplo de criador de conteúdo que permite você fazer cortes são os podcasters. Pra quem gosta de assistir podcast, esse daqui vai ser o melhor trabalho do mundo. Imagina você ganhar dinheiro assistindo seu podcast favorito. E olha, a gente fez muita grana com esse canal de corte aqui, o Cortes Bilionários. Fizemos mais de 14 mil dólares apenas fazendo cortes de podcast de empreendedorismo, negócios, investimento, entre outros assuntos. Mas olha, não existe apenas cortes de podcast. A gente também tem outro canal de corte bem interessante, que tá num nicho muito famoso aqui no YouTube. E esse nicho é o nicho de games. Hoje a comunidade gamer é gigantesca e existem vários jogos também. Existe um site chamado Twitch, onde jogadores fazem transmissões ao vivo deles jogando. E a maioria deles permitem que você aí faça corte dessas transmissões. É igualzinho os podcasts. Eles entendem que quanto mais pessoas replicando o conteúdo deles, mais alcance eles terão. Consequentemente, esses criadores de conteúdo terão mais relevância dentro do cenário onde eles estão inseridos. E é tudo que eles querem. Pois é, ganhar dinheiro desse jeito sem ter que aparecer já é possível faz um bom tempo aqui no YouTube. Mas beleza, Gabriel. Como que eu faço pra fazer dinheiro assistindo vídeos? É simples. Você apenas precisa ter um canal no YouTube para fazer a postagem dos melhores momentos desses criadores de conteúdo. Mas como que funciona essa parte da grana? No YouTube, a gente tem a forma mais fácil de se fazer dinheiro na internet. Chamamos essa forma de Google AdSense, que é basicamente como o YouTube paga as pessoas que produzem vídeos para a plataforma. Provavelmente, antes de você entrar nesse vídeo aqui, apareceu alguma propaganda pra você. E que você pula lá depois de 5 segundos. Pra você entender melhor, eu vou te dar um exemplo prático. Vamos supor que o anunciante que colocou essa propaganda no começo do vídeo pagou 1 dólar pra aparecer esse vídeo. Desse 1 dólar, 68% vem pra mim, pro produtor de conteúdo. Então, eu acabei ganhando 68 cents por uma visualização. Mágico, né? Só que uma coisa que você precisa entender antes de entrar nesse mercado, é que existem algumas metas que você precisa bater pra você conseguir a monetização do seu canal no YouTube. A primeira delas é que você precisa alcançar os mil inscritos. No caso, é quando a pessoa clica no botãozinho aqui embaixo que tá escrito inscreva-se. E se você ainda não clicou, tá esperando o quê, cara? Tem muito conteúdo bom aqui nesse canal. Se inscreve aí, pô. E a segunda meta que você precisa bater são as 4 mil horas assistidas. Se esse vídeo aqui tem 10 minutos e 6 pessoas assistiram até o final, eu consegui 1 hora assistida. Faltam 3.999. Então, esse é o primeiro passo pra você monetizar o seu canal no YouTube. Pra você começar a fazer dinheiro de verdade no YouTube. E assim, nesse vídeo aqui, eu apenas mostrei dois tipos de canais que dá pra fazer grana sem aparecer. Mas te garanto que existem vários tipos de canais e ainda continuarão surgindo mais. Mas se você curtiu esse assunto de canal de cortes e quer se aprofundar mais, vão estar passando dois vídeos aqui que vão te ajudar a criar o seu canal de corte e monetizá-lo, né? Fazer grana. Na descrição também tem o meu Instagram, caso você queira trocar uma ideia comigo e conhecer mais a minha vida de produtor de conteúdo aqui no YouTube. Me segue lá que você não vai se arrepender. Demorou? Então, te espero em um desses dois vídeos. Falou!